Pode beber álcool versus antibiótico? Será que isso é mito ou é verdade? Eu vou responder essa pergunta e também vou dar para vocês os motivos e explicações citando nomes de antibióticos e relacionando eles com o álcool. Tem até um meme que fala que o brasileiro, depois, quando é finalizada a consulta, ele sempre pergunta se pode ou não pode beber em comparação com os estrangeiros que só agradecem e vão embora. Esse meme aí não é verdade, então eu já trabalhei fora do Brasil e o consumo de álcool é muito maior do que aqui no Brasil e em alguns países. Então eles também fazem essa pergunta, não é só o brasileiro não. Antes disso, eu te convido para se inscrever aqui no meu canal, aqui eu falo de medicina, saúde, endocrinologia, que é a minha área em específico. Então eu te convido para se inscrever e também ativar o sininho, isso é muito importante sempre que eu postar alguma coisa, o YouTube ele te notifica. Para responder essa pergunta, eu dividi em três grandes grupos com motivos diferentes. O primeiro motivo inclui o grupo dos antibióticos, metronidazol, tinidazol, sulfometaxazol e trimetoprima, também conhecido como Bactrin, você já deve ter ouvido falar, cefotetã, também medicações para fungos, antibióticos, como por exemplo, a grisiofulvina. Esse grupo, nosso primeiro grupo, quando o álcool interage com esses antibióticos, ele pode causar o chamado efeito antabuse ou efeito disulfirã. O que é isso? São sintomas como, por exemplo, dor de cabeça, dor abdominal, náuseas, vômitos, taquicardia, coração muito acelerado, quando os batimentos passam de 100 batimentos por minuto. Também, muito rubor, vermelhidão na face, a pressão pode baixar, a chamada hipotensão. Então, com esse grupo de medicações, o álcool, ele é totalmente contraindicado. Se você estiver fazendo o uso, você não pode beber, porque você pode ter esse efeito antabuse ou efeito disulfirã. O segundo grupo inclui os antibióticos doxiciclina, eritromicina, nitrofurantoína, isoliazida, rifampicina, antiparasitários, como o albendazol, medicações para fungos, como o cetoconazol. Nesse grupo, você tem o risco de toxicidade hepática, de prejudicar o seu fígado, porque esses antibióticos e antifúngicos são metabolizados pelo fígado. Assim como o álcool. Então, você pode ter uma sobrecarga hepática e, nesse grupo, você também não pode beber. O terceiro grupo inclui medicações antibióticos, como a moxilina, ciprofloxacina, azitromicina, que não tem um efeito direto com o álcool, como, por exemplo, o metronidazol. Mas você vai estar utilizando elas para combater uma infecção. Seu corpo vai estar no período de recuperação. Não é uma estratégia inteligente você utilizar qualquer coisa que pode atrapalhar esse processo. Então, também não é aconselhável que você beba bebidas alcoólicas utilizando esse tipo de medicação, qualquer antibiótico, antifúngico, antiparasitário, por esses motivos. Então, não se complique. Se você estiver em período de recuperação, não consuma álcool. Então, não se complique.